Aonde que nós vamos parar? Vocês me xingam, Carlos Reina, traga vídeos da Palavra de Deus e para de fazer fofoca gospel. Vídeos da Palavra eu estou trazendo todos os dias depois do almoço. Se vocês não assistiram, esses dois vídeos aqui estão top. Agora, por favor, olha o absurdo que com toda certeza vocês já estão sabendo. Uma missionária do Distrito Federal foi possuída por um espírito maligno? Não só pode. Ficou completamente endemoniada ou se fingindo de surtada. Traiu o marido com o mendigo. Diz que ela participava de uma ONG da igreja que dava assistência para os mendigos. E literalmente ela deu assistência para o mendigo. Pensa um cara feio e multiplica por mil. E o pior da história, saiu na mídia os áudios dessa missionária dizendo que ela fura um foco mendigo porque viu o próprio Deus nele. Fica aí, não sai desse vídeo porque eu vou voltar aqui e contar essa história bizarra. Não sei se foi demônio, se foi loucura ou safadeza. Volto logo após a vinheta. Graça e paz por Cristo Jesus, o nosso Senhor esteja sobre a vida de todos vocês, sobre a casa e sobre a família de todos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para vocês que curtem e gostam do meu conteúdo, eu peço que vocês ajudem esse canal a crescer. E para que o YouTube seja impelido a recomendar os meus vídeos para mais pessoas, eu peço com todo o meu carinho que vocês têm por mim e pelo canal, que vocês deixem o like, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, é grátis também. E ative o sininho das notificações para receber no seu celular todas as notificações de novos vídeos aqui do canal. Esse caso, ao meu ver, é o mais bizarro do meio gospel que eu já trouxe aqui no canal. Uma missionária traiu o marido, um personal trainer, todo bombadão, bonitão, traiu o marido com um cracudo. Uma missionária conhecida nas redes sociais como Sandra Mineirinha, ela fazia com outras irmãs da igreja evangelismo voltado a moradores de rua. E na versão da missionária, ela foi buscar a filha dela na escola junto com a sogra. E na hora que ela estava esperando a sogra vir da escola com a filha, apareceu esse morador de rua pedindo dinheiro, pediu a bíblia dela. E nessas imagens aí aparece ela orando pelo mendigo. Por certo, quem tirou essas fotos foi a própria sogra. De repente, no meio desse lindo gesto de evangelismo, o mendigo pediu um beijo para a mulher e a mulher deu. A sogra ficou surtada. Meu Deus, essa doida, o Eduardo vai ficar possesso, vai matar esse homem. O Eduardo é o rapaz traído, o filho da senhora. Bom, na versão da missionária, ela ficou em transe e disse que viu o próprio Deus do mendigo e que ela tinha um propósito, um propósito com o mendigo. Aí o mendigo disse para ela, leva essa mulher, a sogra, leva essa mulher e essa menina para casa, depois você volta e me encontra mais tarde, perto da rodoviária. Pois a mulher obedeceu o cracudo, despistou a sogra e a filha e foi atrás do mendigo. Aí o marido sentiu falta da esposa? Por certo, a mãe dele avisou, falou para ele, olha, a tua mulher saiu, marcou um encontro com um cracudo lá, um mendigo. Ele foi atrás desesperado pelo sumiço da mulher, achando que ela estava passando mal, e estava mesmo passando mal. No depoimento desse Eduardo, do marido, para a polícia, ele disse que teria orado a Deus para encontrar a mulher e disse que ele se dirigiu até um determinado local e viu o carro da esposa trancado, ele foi lá ver, e estava lá os dois trancados no carro, despidos, a mulher dele e o mendigo, estavam acasalando. Eu vou colocar o vídeo do marido chegando e vendo a cena da missionária, esposa, junto com o cracudo dentro do carro, fazendo o bulangodango. Olha, eu vou ser sincero, sem ironias e sarcasmo, eu me coloco no lugar desse marido. Que decepção pegar a esposa, que se diz crente, no flagra com outro homem, pior ainda, o morador de rua, fedido, cracudo. Mas a missionária em áudio confessou como que foi essa presepada. Vamos ver a versão da mulher, do que ela contou, como que aconteceu. E aí eu lembro que a gente foi buscar a Ana na escola, com a Bete, quando ela entrou para buscar a Ana, eu fiquei no carro, né, aí o homem, que eu não lembro o nome dele, era um morador de rua, um mendigo. Ele estava com uns terços, um terço aqui, um terço aqui, aqui. Aí ele me pediu a Bíblia rosa que o Eduardo me deu, ele pediu. E aí eu fui, aí não queria dar, eu falei, não, não posso, foi meu marido que me deu, ele falou, não, estou te pedindo. Não, mas ele chegou pedindo uma doação, eu falei, sim, eu te dou uma doação. Aí ele, não, mas eu quero essa Bíblia. Eu falei, não, mas eu não posso dar, foi o Eduardo que me deu, ele, não, mas me dá ela. Eu, então tá, então. Aí entreguei na mão dele. Aí no que eu entreguei, ele falou assim, você tem um dinheiro para me dar? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, aí ele pedia para ser curado, o tempo todo ele pedia para ser curado, para encontrar, aí ele pedia para se encontrar, falou assim, vamos andar, me leva para algum lugar, para onde você quer me levar. Não é assim, não? Aí ele foi me levar, não, mas antes disso ele me deu vontade de me dar um abraço, aí eu dei um abraço nele, porque de novo eu estava enxergando ele como o Eduardo, né? Eu enxergava aquele morador de rua como o Eduardo. E aí ele me pediu um abraço, eu abracei. E aí ele, antes disso, quando a gente sentou no banco, ele queria fazer carinho nos meus pés. Eu não sei porquê, aí ele falou para mim, não me preocupar, antes da gente chegar também, ele falando para mim, não me preocupar com a multidão que tinha ao redor, para mim, ninguém estava enxergando, só existia eu e ele ali. E aí ele foi, e quando a gente sentou ele falou assim, deixa eu cuidar de você, aí ele pegou meu pé, né? E começou a fazer carinho no meu pé, e eu sentia uma coisa tão boa, aí foi quando ele tocando assim na minha mão que eu fui ver no terço, aí naquela hora eu não enxergava o Edu, aí eu enxergava a minha, eu falei, não, não preciso mais disso aqui, porque não... Mas depois disso que vocês foram para o carro, saíram do carro, de lado do carro? Foi, depois disso. Mas vocês entraram no carro como? Não, aí depois disso que eu tirei os terços dele, aí ele falou assim, você quer me levar para algum lugar? Um lugar, eu falei, ele, que eu quero estar com você, eu falei, eu quero, e eu enxergando ele como o Eduardo, né? Eu falei assim, eu quero ir sim, e a gente foi, e aí eu falei, aí eu fui procurando, né, pela rodoviária, um lugar escuro, vazio, para a gente ficar junto, aí eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro, aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, aí ele entrou, aí no que ele entrou, ele falou assim, vamos para algum lugar? Aí eu falei, vamos. E eu o tempo todo, eu confuso, às vezes eu enxergava ele como Deus, e às vezes eu enxergava ele como o Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. E eu lembro que ele perguntou, eu estava com o coração aflito, sabe? Inquieto, mesmo não doendo, mas estava aflita, aí eu não sabia se eu enxergava ele, muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, sabe? Me confundindo, aí deixando minhas emoções, minhas emoções me confundiram, porque minha sogra plantou a semente, sabe? A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida, e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Vai, na hora que dá a foto lá, que tem a foto, teve uma hora, que aí ele, todas as coisas que ele estava falando para mim, estavam fazendo sentido, alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então, assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo, e antes disso ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no saque e balançou, assim, na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha que estava lá atrás, e elas estavam vendo tudo. E antes disso ele pediu para elas entrarem, falou, pede para elas saírem, e eu pedi, sabe? Eu falei, não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito. E aí eles foram lá para dentro, elas foram para dentro, e a Bete falou, não, Sandra, a gente tem que ir, e ela tentando me puxar, e eu não, eu vou direto no meu propósito. E aí nisso ele foi me pedir um beijo, e ele, pode te dar um beijo? E eu deixei, na frente da minha sogra, e a minha sogra repreendeu, ficou desesperada, dela repreendendo, repreendendo, e pedindo ao Senhor, e seu Eduardo... Ela não falou nada com o Edu? Hã? Ela não falou nada com o Edu? Não, ela clama, e ela, gente, seu Edu vê, isso, Edu vê isso, ele vai matar ele, ele vai matar ele, e ela falando isso, sabe? E ela deixou você sair de lá sozinha, mas ele não estava lá mais não. O quem? O mendigo. O mendigo, e ele saiu depois do beijo. Depois do beijo, ele saiu, só que aí eu entrei no carro, ele continuou falando, e ele falando assim, vem sozinha, eu me encontro na rodoviária. Eu falei, eu vou. E minha sogra falando, repreende, Senhor, repreende. Eu falei assim, aí eu olhando pra ele, ele marcou comigo lá na rodoviária. Eu falei, não, eu vou. Minha sogra deixou você sair, eu deixava lá e saiu. O Eduardo, o marido da missionária, ele veio a público dizer que ela é inocente, que ela foi obrigada a dar uma chaleirada no mendigo, que eu não posso falar aquele outro nome, né? Que ela foi obrigada, ela foi pegar a força. Eu sou Eduardo Alves, venho informar que estão gerando um conteúdo ofensivo contra a alma da minha esposa, aqui na cidade de Conorchina DF, por um morador de rua. E, em diante disso, vejo que os fatos têm sido transmitidos de maneira errônea por ambas as partes, sendo que, no momento, o que deveria estar preocupado é a saúde dela, até porque a mesma se encontra internada. Mediante a isso, eu venho pedir, né, que pare com essa questão de divulgação, ainda mais da maneira errada, e por que aquele nome está prejudicando toda a família, a mim e a Sandra, né? Quando, na realidade, os cuidados deveriam estar sendo voltados apenas na melhora dela. Mas não foi o que ela disse no áudio, né? Ela disse que fez essa caridade pro mendigo porque ela quis. Pois é, o marido deve amar pra caramba essa mulher, né? Porque ele veio dizer que estão fazendo áudios ofensivos, né, contra a mulher dele, que ela está doente. Agora, tudo é doença, né? Agora, a ser vergonhice passou a ser considerada doença. Tá muito complicado. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Ajuda esse canal a crescer. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é de graça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Termino mandando um abraço fraterno, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.